. 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 Vou experimentar que eu dei uma parada aqui boa, vou historiar a ser pintalhada aí velho, fechar elas velho, que já estou vendo que umas estão abertas já, e aí? Duas acesoras velho, está com 2.680 para corrigir aí, sem ligar a segunda, isso aqui é freio eletrônico, vamos ver a última lá, a gente já volta fechando tudo aí. E aí? E aí? E aí? E aí? Tem trato? E aí? E aí? Você já aproveita, você vem vistoriando as locomotivas, você já vê como ela está de equipamento também, se você já perguntar de alguma locomotiva, você já tem a, você já sabe qual que está boa de equipamento, qual que não está, e é isso aí, mata dois coelhos com uma paulada só, já fecha ela, geralmente vive entrando no jeito que elas estão com o locomotivo aí cara, de finisbete é assim. É isso aí gente, tesoura nessa está bem. O bom é você aprender diesel também, ele é mais, felizmente está sem os marcadores de diesel, mas tem que abrir, mas está lacrado, eu não vou ler e mexer com isso aí. É isso aí, vamos ler essa aí, vou aproveitar e já vou ver o sinal com uma paulada de 70 também bicho. Na realidade, já mata três coelhos com uma paulada só, olha velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É assim que funciona A duplicação aqui já está adiantada Pra caramba Aliás, passou no lugar, acho que tem agosto Setembro, não sei não, acho que essa duplicação Já vai estar 60% dela Pronta já, com certeza Pronta já, com certeza Já confere o macaquinho travado Ponta de agulha vedada Selada E o principal aqui também Sinal A MV travada, quanta agulha vedada Travada pra reta, o sinal verde A gente já passa por cara aí Choraram aqui pra ver sinal É chato pra caramba Vamos nessa aí Vamos nessa aí Tchau 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 Tchau